Música Tevei um olhar, cheguei agora em Lisboa, vindo de Milão, já estou na casa do meu caríssimo amigo Pierre Aderne, cantor, compositor, músico, mora aqui brasileiro, mas mora aqui há muitos anos e faz um discreto sucesso no mundo afora também e em Portugal. Vamos ouvir um pedaço da música dele? Essa é nova, na telha. Vai, Pierre! A paixão é a armadilha que pesca o mar e o coloca debaixo de uma ilha pra quem quiser mergulhar. A paixão é um vulcão, uma montanha na lua, acordar no espaço, com as estrelas na rua. A paixão é um vulcão que logo vai derreter e o que corre na pele, injeção de prazer. É um fim de semana, com vista pro mar, onde tudo é beleza, até segundas chegarem. A paixão se apresentou a mim, dizendo que é o amor que nunca tinha fim. A paixão, sem contraindicação, tragava sonhos de viciar o coração. E agora, onde estás, afinal, onde encontro euforia e carnaval? Obrigado, Pierre. Maravilhosa a tua nova música. Sucesso pra você. Bate. Bate de nós. Bate. 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 Bate.